Fala rapaziada, tranquilidade, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Por que eu coloquei o microfone, mano, porque eu tô zoando, foi mal Mano, a gente tava vendo aqui o bagulho aqui, mano, muito louco Agora eu vou começar a reagir ao que vocês tão comentando aqui, mano Vamos aqui, send, ironicamente, mano, tá ligado? São 5 da manhã aqui, eu acordei e falei, foda-se, mano Vi os comentários da rapaziada no último vídeo lá, inclusive, muito obrigado Vocês que tão chegando aí, novos, tá ligado? React aqui, vocês que mandam aqui, tá ligado? Vamos ver aqui esse menor aqui, mano, é o, é o, é o, é o que é o, cópia do Dereck, né? É zoeira, mano Ah, é zoeira, mano, o bó tá brabo Vamos lá, vamos lá, crazy hack Send, ironicamente, mano, deixa seu like aí, se inscreve, mano Eu vou ir num pré-conceito com esses manos aqui, mano Vamos lá, mano, send, ironicamente Deixa seu like aí, mano, é nóis, é zoeira, mano, vamos lá Mas se tiver igual, mano, é referência Eu tenho que parar com essas porra, mano, é muito, foi mal, mano, desculpa O menor é foda, mano, a música dele é da hora, já ouvi o som dele, é da hora Vai, 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 vai Me sinto tão forte quando eu for do ela parece que eu to meio wei Bate a cabeça no wei Pô puta ela quer cola com noiz Calcinha por cima do short Veus mano roubando na net a scam E na cama ela voa parece um drone É que eu to chave portando só Toma Ciboy fala eu tomo Vagabunda quer pique então toma 1 2 3 G de pack no pack e na bag 1 2 3 vagabunda não me esquece Aquela aqui no Tinder É, 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 é É, é, é Ela sobe, fortalece Ela sobe, ela, 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 ela Ela desce, fadinha mais fácil Que apostar na bet Ela tá patrocinada pela bet Mano, eu vou Vou me desculpar aqui, mano O mano é bom Tá ligado? Já ouvi um, dois som dele Mas o mano é bom Tá ligado? Tá, eu vou me dizer Vou, vou me entrepor aqui, mano O primeiro som dele que eu ouvi Tava muito Derek, tá ligado? Por isso que eu tenho essa Essa imagem dele assim, tá ligado? Mas isso não é ruim, mano Olha o que o cara aparece, tá ligado? Não é crítico Não é te critico Eu não escrevo, só falo o que vem na minha mente Meu nome aparecendo de novo e de novo Pensa no topo, eu acho que é supor Ele tenta, copia, mas não deu o molho É o Sandy, né, 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 né Chote, 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 chote A hora As vezes Passo no balde com a cara fechada Estônendo que eu tô de pei Travendo nem sinto tão forte Quando eu bando Bando com ele De novo Gent Ponte a cabeça no weight Gent Ponte a cabeça no weight Por puta, ela quer cola com nóis Nanananananas Match Chia, calcinha por cima do shirt Meus mano roubando na net É scum Na cama ela voa Parece um drone Aqui eu dou chave portando, só toma Esse boy fala, eu tomo Vagabunda, quer pico, então toma Toto-toto-toto-toto Toto-toto-toto-toto-toto Mano, da hora Ô, o vulgo da semana é da hora, mano, send Da hora, mano Mano, tipo assim, esse react aqui, eu vou pedir desculpa, mano É o primeiro react que eu peço desculpa, mano Mano, não sei se ele vai ver isso aqui, mas o som é da hora, mano Mas, tipo, tá ligado? Mano, eu acho que o dia... Não, já tem react aqui no canal, mano Só procurar aqui, algum react que eu fiz dele aqui, mano O primeiro som que eu ouvi dele, tá ligado? Mas, vamos desculpar, mano Mano, é da hora, tá ligado? Da hora o som dele, mano Parece que eu tô meio way Tá hora, curti, mano Mano, curti, espero que você tenha curtido Igual eu Deixa o seu like aí Se inscreve no canal, é nóis Tamo junto Pô, tô gravando esse vídeo aqui 5 da manhã, mano Deixa o seu like aí pra ajudar a nóis, mano Tamo junto Valeu É nóis Comenta aí outro react que cês quer, mano Que eu vou ver tudo, tá ligado? Tamo junto É nóis Parece que eu tô meio way Tchau 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 Tchau